Fala moçada do primeiro ano, continuando nossos conteúdos, estávamos estudando massa molar, massa atômica, massa molecular, na aula de hoje a gente vai estudar volume molar, certo? Volume molar, gente, é o seguinte, ele vai estar relacionado, vai fazer mais sentido a gente trabalhar com volume molar no estado de vapor, no estado gasoso, porque nesse volume a gente vai ver que ele vai estar relacionado à temperatura e pressão. E o volume de um gás, o volume de um vapor é o próprio volume do recipiente que ele ocupa, ok? Então é isso que está sendo discutido aqui. Ele vai depender então diretamente das condições de temperatura e pressão, certo? No caso, aumentando-se a pressão, o que você tem como efeito é a redução do volume. Então uma pressão maior sobre um gás faz com que o volume dele seja reduzido. Uma temperatura maior implica uma dilatação do volume. Então a partir do momento que tem o aumento de temperatura, tem a dilatação do volume. Então nós percebemos que volume e pressão são inversamente proporcionais. Volume e temperatura são diretamente proporcionais, ok? E lembra do princípio de Avogadro, que a gente já estudou? No princípio de Avogadro nós observamos o seguinte, que volumes diferentes, volumes iguais, nas mesmas condições de temperatura e pressão, não importa quais que são o tipo da molécula. Por exemplo, aqui a gente tem hélio, que é um átomo, né? Aqui a gente tem a molécula de oxigênio e a molécula de gás carbônico. Na mesma condição de temperatura e pressão para esses três gases, se a gente trabalhar nessas condições, para o mesmo volume vai ter o mesmo número de moléculas ou de espécies, né? Talvez seja melhor a gente colocar de espécies, porque você pode ter moléculas gasosas monoatômicas, né? Ou seja, composta por apenas um átomo. São casos de gases nobres, hélio, neônio, argônio, por aí vai, ok? Então, diferentes tipos de substâncias ou átomos, né? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, no estado gasoso, ocupam o mesmo volume. Esse princípio a gente já trabalhou ele, né? E se eu quiser saber o volume para um mol, o volume de um mol, eu vou ter que trabalhar em certas condições de temperatura e pressão para falar qual é o volume desse mol. Ele vai depender diretamente, então, da temperatura e da pressão. Qual é a temperatura e pressão que você está trabalhando para chegar nesse volume de um mol de qualquer gás? Porque vai ser uma constante, né? Nessa, dependendo das condições de temperatura e pressão. Por exemplo, nesse caso, ele está em condições de temperatura e pressão que não importam a natureza. Todos têm a mesma quantidade de matéria. Todos têm um mol, certo? O conceito de volume molar, então, ele é um volume que um mol de moléculas, ou átomos, né, de gases, em determinadas condições de temperatura, certo? É o volume, então, que o gás ocupa numa certa condição de temperatura e pressão para uma quantidade de um mol desse gás, ok? Condições normais de temperatura e pressão, gente, vai ser algumas condições controladas. Então, eu posso trabalhar com condições controladas e trabalhar com uma constante de volume. Por exemplo, numa pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, 101.325 pascal, numa temperatura de 0 grau Celsius, ou seja, no sistema internacional, 273,15, cuidado que no livro de vocês está falando zero absoluto. Tem um pequeno erro, né? Isso aqui não é um zero absoluto, é um 0 grau Celsius. Zero absoluto é 0 Kelvin, certo? Essas condições de 1 atm e 0 grau Celsius, nós chamamos de condições normais de temperatura e pressão. E não importa qual seja o gás, nessas condições controladas de temperatura e pressão, todos os gases vão ocupar 22,4 litros para um mol desse gás. As condições padrão vão mudar uma pequena, um pequeno detalhe, que é a pressão. A pressão que não é atmosfera, é bar. Porque trabalha aqui, ó, com o Pascal mais arredondado. Aqui é 101.325 pascal. Aqui é 100.000 pascal, certo? No sistema internacional. E a temperatura continua sendo zero grau Celsius. Essas, como se chama de STP, né? Vem do inglês, de standard. São condições padrões de temperatura e pressão. E o volume molar nessas condições, olha, muda mais ou menos aí três décimos, né? De volume. Nessas condições, o volume é 22,71 litros por mol. Essas condições normais são mais utilizadas. Então vocês vão ver que a gente, poucas das vezes, vamos utilizar essas condições padrão. A gente vai usar as condições normais, ok? Gente, nessas condições normais, então não importa o tipo de gás. Olha só, hélio, nitrogênio e oxigênio. Não importa essas condições. Um mol de qualquer tipo de gás para um atm zero grau Celsius sempre vai ocupar um volume de 22,4. Não importa o gás. Então isso é o válido para o nitrogênio, é o válido para o oxigênio, o ptO2, gás ozônio, por aí vai, né? Nessas condições, então, controladas na temperatura e pressão. Condições normais. Se é um mol de moléculas, eu sei que o mol significa 6 vezes 10 a 23, seja o que for. Nesse caso, átomos, né? Número de partículas aqui, como é o hélio, é um átomo, é um gás nobre. Um átomo de um elemento que se classifica como um gás nobre. Você vai ter, então, uma quantidade de 6 vezes 10 a 23 átomos de hélio. E aqui, em um mol? Em um mol eu sei que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Um mol de oxigênio eu sei que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ah, então, se eu tenho o mesmo volume, eu tenho o mesmo número de matéria. O que muda de um gás para o outro? Se o volume é o mesmo, é lógico que muda a massa. Cada molécula, cada átomo tem uma massa. E, desses exemplos, eu estou falando que cada um tem uma massa, tá? Você pode ter massas moleculares coincidentes de moléculas diferentes. Mas, nesse caso, as massas são diferentes. Se as massas são diferentes, a densidade também será. Aquele de maior massa, nesse caso aqui o gás do oxigênio, será o mais denso, né? E por aí vai. Esse aqui, o menos denso, certo? Então, gente, conhecendo o volume molar, a gente pode prever uma diversidade de proporções dentro de uma reação química que depois a gente vai trabalhar esses exemplos. Por enquanto, eu estou preocupado com vocês aqui apenas com os conceitos. Nas condições padrão de temperatura e pressão, o volume molar muda, lembra? 22,7, e não 22,4. Então, nessas condições aqui, a gente já vai ter uma pressão de 1 bar. Aqui a densidade irá mudar, né? Essas densidades aqui são diferentes. Se eu esqueci de riscar, vamos excluir isso, né? Porque agora a gente tem um novo volume, que é 22,7. Vou arredondar 22,7 em tempo, ou 22,7. E aí, inclusive, quem não conseguiu... Quem não conseguiu visualizar isso, eu vou fazer um exemplo aqui. Como que vocês vão chegar nessa densidade. Inclusive, essa atividade pode valer como presença para vocês, tá? Vou até colocar isso aí como atividade. A densidade, você pode calcular pela massa de 1 mol, dividido pelo volume de 1 mol. Nesse caso aqui, o volume é 22,71 litros. Aqui ele está trabalhando em grama por litro, vocês podem trabalhar também com grama por litro. E aí vocês vão ver, então, a questão da densidade, certo? Fazer esse cálculo para esses três gases nas condições padrão, e não nas condições normais, certo? Gente, então essa parte aqui, que a gente já tinha trabalhado nas últimas aulas, nós vimos que o mol é a parte mais importante aqui, que é a chave para a gente construir esse mapinha, né? Esse mapa aqui vai ajudar bastante a gente nas aulas que vão vir aí. Que é o seguinte, a gente sabe que o mol, ele representa uma quantidade proporcional, né? Então, quando eu falo assim, ó, 2 mols de hidrogênio, eu estou falando 2 vezes 6 vezes 10,23. Se eu falo 1 mol de água, eu estou falando 6 vezes 10 é 23 moléculas de água. 1 mol de neônio, eu estou falando 1 mol, 6 vezes 10 é 23 átomos de neônio. E assim vai, e assim você vai utilizando essa constante, tá? Então, 1 mol significa 6 vezes 10 é 23. E isso, com essa proporcionalidade, eu posso chegar no número de espécies, seja mol, seja elétron, seja molécula, seja prótons e por aí vai. De mol, para a gente transformar isso para massa, tem uma grandeza que depende da estrutura da substância que você está trabalhando. Depende da forma. E cada formulação, então, você pode determinar a massa molar dela. E a massa molar dada por grama por mol, e aí você pode fazer essa conversão. Se você tem uma massa, você pode chegar no número de mol. Se você tem um número de mol, você pode obter uma massa, certo? Através dessa relação. Vimos também que a massa de qualquer material, ela pode, você pode converter o volume, né? Ou pegar o volume e obter a massa a partir do conhecimento da densidade que é massa sobre o volume. Então, se você conhece a densidade do material, geralmente dada em grama por centímetro cúbico ou grama por ml, você consegue caminhar, então, dentro desse gráfico. E o interessante, né, gente, que essa densidade, você vai utilizar ela mais quando você estiver trabalhando com materiais líquidos e materiais sólidos. Para material gasoso, para gás, aí sim você usa um volume molar. Eu conheço o volume molar, né? Na CNTP não importa o gás. Aí eu não preciso ir lá conhecer a densidade, né? Se você conhece que na CNTP é 22,4 litros por mol, você consegue caminhar através desse sistema, né? Então, imagina o seguinte, se eu te dei dois litros de gás CO2, eu te pergunto, qual que é o número de moléculas presentes nesses dois litros? Ué, você vai partir do gráfico aqui, essa vai ser a primeira etapa. A primeira etapa vai ser aqui, ó. Então, a partir desse volume molar, né, na verdade, esse gráfico aqui ficou errado. Vou até postar um diferente para vocês. O volume molar, ele não relaciona com a massa, ele relaciona com o número de mol, tá? Então, aqui o volume molar relaciona com o número de mol. Vou postar outro para vocês corrigir, tá? Vou postar esses slides para vocês e riscar isso daqui. Então, o volume molar relaciona o volume com o número de mol. E não o volume com massa. Quem relaciona o volume com massa é a densidade, certo? Então, se você tem um volume, ele quer saber 2 litros de CO2, como você chega no número de moléculas? Ué, um volume, ele tem uma relação com o número de mol através do volume molar. E o volume molar, que é a etapa 2, tem uma relação com o número de moléculas através da constante evocada. Ok? Então, gente, vou postar um vídeo com a resolução de dois exercícios, bem rapidinho, para simplificar aí, para exemplificar para vocês. Tá joia? Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!